Zolavo, caminhada rumo à Câmara dos Aereadores, muito movimentada. O que você achou? A caminhada foi muito boa, foi espetacular. Eu acredito que foi acompanhado e bonito foi ver as crianças gritando, sentindo o nome da gente. E tenho certeza que essas crianças vão transmitir para os pais, para que no dia 7, 8, traguem o meu número lá, o 7450. O pessoal saiu nas casas, vieram lhe cumprimentar. Muita gente conhecida, desconhecida, mas vieram lhe cumprimentar e parabenizar por você botar seu nome aí, para que a população da Maraponga possa ter um candidato que represente bem. Você foi bem aceito, viu Zolavo? É, o meu nome sempre foi muito bem aceito aqui na Maraponga, Vila Peripe, Parque São José, Vila Manoel Sato. O que nós fizemos há 20 anos atrás, o trabalho que nós deixamos, o trabalho, muita coisa já foi deteriorada e nós estamos fazendo tudo para que recuperar essas ruas que estão com uma rua delta na Vila Manoel Sato, a rua Romênia aqui, tem um quarteirão lá que não tem mais condições, não passaram nem carro lá na Vila Manoel Sato. Isso aí nós temos certeza que eleite vai ser uma das primeiras obras que nós vamos fazer. Amanhã a caminhada Zolavo rumo a Campos Vareadoras sai em que horas e de que local? Amanhã a partir de 7 horas nós já estamos fazendo zoada aqui, reunindo a grupa das nossas pessoas para que nós saímos dessa parte aqui da Maraponga e vamos partir para Vila Peripe. É rua? É, da rua da primeira, da... Dinamarca? Não, da Zé Pai Ratopatá para lá, da Dereu Ramos. Da Dereu Ramos para lá, Dereu Ramos, Gago Coutinho, Polônia, Grécia, todas essas ruas que estão visitadas. Então todos estão convidados a passar no comitê, ouvir aqui, pegar seu adesivo, pegar sua bandeira, pegar seu material e sair rumo à campanha da vitória para botar Zé Olavo na Câmara dos Vareadores. É isso aí? Perfeitamente. Pronto. Tenho certeza que domingo vai estar tudo da certa. Dia 7 de outubro, domingo, todos lá na UNA, votando. 74,5 mil. E Zé Olavo, vereador de Fortaleza, para uma Maraponga melhor, para um Parque São José melhor, para a Vila Brunalsacho melhor, para... Toda essa comunidade da Grande Paragaba. Enfim, eu sou vereador de toda Fortaleza, certo? Só que a minha atuação maior é desses bairros aqui, que é onde nós temos o maior grupo de eleitores. Valeu, Zé Olavo.